A CIDADE NO BRASIL E aos domingos se há festa, um português em qualquer lugar Canta canções portuguesas e nas mesas há vinho para acompanhar Canta canções portuguesas e nas mesas há vinho para acompanhar Zum, 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 pegando o copo bebe lá mais um Zum, 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 pegando o copo vamos lá cantar Nem tudo é mar de roças nessas terras tão famosas de Alemar Moras no estrangeiro para ganhar dinheiro e a vida melhorar Ser imigrante é ter coragem para ir e para voltar Chegar a hora da partida a mostrar um sorriso mas por dentro a chorar E aos domingos se há festa, um português em qualquer lugar Canta canções portuguesas e nas mesas há vinho para acompanhar Canta canções portuguesas e nas mesas há vinho para acompanhar Zum, 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 pega no copo bebe lá mais um Zum, 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 pega no copo vamos lá cantar Viver tão longe é triste mas o verão vem contigo a chegar Aqui terás carinho não ficas sozinho vem amar, vem amar Nas horas difíceis da vida pega a guitarra e começa a tocar Canta canções portuguesas e nas mesas há vinho para acompanhar Canta canções portuguesas e nas mesas há vinho para acompanhar Zum, 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 pegando o copo bebe lá mais um Zum, 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 pegando o copo vamos lá cantar Zum, 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 pegando o copo vamos lá cantar Zum, 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 pegar no copo vamos lá cantar Zum, 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 pegar no copo vamos lá cantar Zum, 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 zum Zum, zum, zum tem